E pra fechar a nossa trindade, trazendo aí minhas primeiras impressões ao jogar com Hags, Athena e Poseidon, eu posso falar pra vocês que eu esperava menos do Poseidon. Ele na gameplay é um pouco mais interessante. O Hags superou minhas expectativas, a Athena estava dentro das minhas expectativas, o Poseidon ficou um pouco acima das minhas expectativas porque realmente ele estava baixo. Eu não estava com aquele hype tão grande assim, ainda mais que o Poseidon é desse trio o que eu menos gosto de jogar e o que eu menos joguei. Então eu voltei a jogar com ele e me surpreendi com algumas qualidades que eu já havia esquecido que o Poseidon tem. Os upskills dele já estão bem da hora aqui na minha conta, lembrando que ele já fica bem interessante, 3, 3, 3, 5, relativamente caro, por ser um livro verde, mas dá pra você ficar sempre pegando um upskill dele a cada 5 semanas na Arena de Honra. Então, referente a build, eu usei essa daqui, focada em acerto de status, gerar mais armadura de afeto, coloquei, mas tanto faz. Eu não quis usar ele de dano, porque ele de dano é muito estranho, né? Pelo feedback que eu tive nos testes, nos duelos sagrados servidor chinês, e eu realmente testando ele aqui no global, não tive vontade de jogar ele como dano também não, que muitas vezes eu usei ele como suporte. Então, uma íris, uma fada do pântano, uma maçã dourada, pode ser cosmos mais interessante aí pra você usufruir nele, tá certo? Qualidades que eu percebi aqui no Poseidon. Velocidade. Olha aí, ah, mas tem vários personagens aí que possuem velocidade, mas nenhum é controle igual o Poseidon. Então, ah, sabe aquela coisa do Ayakos, por exemplo, não vai superar ele. Qualquer build de congelamento não vai superar ele. Hoje, ele é o controle mais rápido. Então, se você quer desabilitar alguma unidade inimiga que não esteja com alguém mais rápida do que o Poseidon, que tem uma velocidade muito rápida, você desabilita. Se o inimigo não tiver uma Sasha, ou uma Artemis ou um Defteros, que são personagens mais rápidos do que ele, você vai conseguir desabilitar aí algum inimigo. Então, é um cano que não vai ficar invisível, você poderá congelar. É um combinho de Afrodite com, sei lá, que o cara quer fazer e você já congela o Afrodite no início da rodada também, desde que ele esteja com o XMM, né? Faça o favor aí, senão faça duplo turno pro Afrodite lá e da Zika. É uma June que não vai ativar Tripadeira. Enfim, dá pra fazer várias outras qualidades aí que se você pensasse, nossa, se eu tivesse controlado esse inimigo, talvez eu teria vencido. É um Shiryu Divino não ativando o escudo. Ele tem uma taxa de acerto também, relativamente base alta também. Ainda mais com a redução de custo que ele recebeu com o buff dele. Então, tá muito show essa parte aqui do Poseidon. Tá certo? Que ele tem aqui 80% de chance base que ele tem. Então, é uma chance base bem interessante. Tá ok? E é outra coisa que eu coloquei aqui de positivo, que eu tentei fazer com a build de reflexão, usar aí duas habilidades aqui do tridente e tal, sair distribuindo na sua formação, por exemplo, até funciona. Tá? Qual que é a Zika aqui? É que é tanto roubo de vida dos DPS que a gente tem no meta hoje, que a estratégia meio que deu uma flopadinha. Então, ah, o Tarnatus, volto lá, 70 mil de dano dele. Nossa, 70 mil toda vez que o Tarnatus estourar? Muito bom. Mas o Tarnatus cura 120 mil com roubo de vida. Então, isso aí incomoda. É uma estratégia muito boa. Usei na parte da de Coruja, né? Vou pegar umas replays aqui pra compartilhar com vocês também. Que a parte da fica chamando ataque, né? Então, é bem que fica refletindo o dano. O Cristal de Gelo, não gostei. Não gostei mesmo, tá? Eu custei, ah, o Cristal de Gelo, armadura, né? O semente ainda tô achando melhor. Mas, eu usei o armadura e o semente pra quando eu utilizar a Tsunami, ativar os dois. Beleza? Mas, mesmo com o buff aqui da armadura, eu ainda achei mais interessante a semente. Eu não testei todas as builds. Não testei ainda a de Summons dele, né? Que eu joguei aí algumas builds com ele de duplação, moração. Mas, faltou ainda a build de Summons que eu gosto de utilizar com a Juni, por exemplo. Não cheguei a testar várias coisas ainda com ele. Mas, eu testei de reflexão de dano. E a estratégia do congelamento que é muito AP aí do Poseidon. Outra característica dele também, que ele é uma unidade adaptativa. Por ele ser controle, suporte, Summoner e também dano, ele, dependendo do que o inimigo vai apresentar na ação do Poseidon, você pode mudar. Ah, eu iria controlar, mas agora não vai ser interessante controlar o inimigo. Né? Ele veio com uma build aí meio estranha pra eu controlar. Vou usar ali, então, uma proteção. Porque ele tá com muito dano em área. Então, vou dar mais reflexão de dano nele também. Ah, ele tá com alguns personagens que ela tá com aleatório. Então, vou colocar um Summon aqui, que é custo zero, por exemplo. Então, ele é adaptativo. Mas, essas duas qualidades que eu falei aqui, de proteção, pré-causal reflete, e ser adaptativo na luta, não me chama tanta atenção. O que mais me chama atenção, mesmo nele, é a sua velocidade para utilizar o tsunami. Mas, quando você usar o tsunami não, né? O congelamento. Mas, quando você utilizar o tsunami, o congelamento vai aleatório. Isso aí é complicado. Então, é mais na roda da 1. Se você quer fazer aquele Poseidon, ah, vou ficar meia hora vendo o Poseidon arrebentando o inimigo. Aí, se você quer usar toda hora o tornado, fica difícil. Mas, pelo menos, ele tem duplação aí na roda da 2. Dá pra você dar uma variada e deixa o tsunami pra lá. Até mesmo, ele não causa tanto dano, assim, na tsunami. Ele vai causar mais dano mesmo. É tipo, no final da luta, você tá... Já eliminou 2, 3 lá, dos inimigos. Você já ativou aqui os 2 raios, por exemplo. Aí, você usa o tsunami, que aí vai centralizar mais o dano no inimigo. Beleza? Ele com o Shun-MM. Fica um pouquinho mais danoso, que dá pra você ficar utilizando um ataque básico com assombração. Então, quando você utilizar a tsunami, ele vai dar um ataque básico. Depois, ele vai ativar os outros efeitos que você teve. Por que ataque básico, né? É porque o primeiro ataque dele vai ter um aumento de custo em 2. Então, você vai utilizar o ataque básico até os sumos, que custa 0. Caso você utilize com a primeira ação com o Shun-MM, o sumo vai custar de 0 pra 2. Então, você dá o ataque básico, ativa aqui algum buff que cada um dá, né? Que cada um dá um tipo de buff aqui. É reflexão de dano, é aumento de dano, aí já acerto de status pra ele também. Então, você aplica o buff dele e aí, no final da luta, ele vai dar uma metadinha aí também. Eu não cheguei a testar ele com Atex, mas, nas minhas plays, eu vi dois jogadores testando ele com Atex. E eu pretendo, quem sabe aí, num futuro, trazer uma gameplay dele com Atex também, que eu tô gostando demais de testar essas unidades novas buffadas. É por isso que, no vídeo da atualização que eu trouxe aí, comentando, uma das melhores atualizações, atualização que hype, porque é uma atualização que trouxe aí uma vontade de jogar do Earth Galactic, porque o que a gente tem vontade é de testar personagens novos. Não precisa lançar personagens novos, só de buffar personagens antigos e deixar eles jogáveis, já anima a gente de passar aí uma tarde ou uma noite jogando algumas horas de duelos galácticos. E eu tenho ainda muito mais vontade de jogar, porque eu testei os três e não deu pra testar tudo. Eu ainda quero testar mais coisas aí com esses três também e talvez eu possa fazer mais conteúdo referente a eles, tá? Então, é isso. Pontos negativos. Eu achei ele muito mais interessante com combos. Então, há um combo de colocar o gelo na parte, então aumenta a eficiência. Há um combo para aumentar dano com o Xun MM. Aí o Xun MM fica dando as multiplizações pra ele, ele fica distribuindo dano e fica mais fácil ele usar a Tsunami que causa mais dano, por exemplo. Ah, é as invocações com a June, porque a June vai transferir ali também o dano para os Sumos, desde que o inimigo não tenha dano nem área, né? Que aí você faça amizade com a June também. Então, tem essas características que ele é mais efetivo. Se você colocar ele aleatório na build, não é tão interessante igual é, por exemplo, talvez um Hags ou uma Athena, que eles são muito mais genéricos nesse aspecto, embora tem alguns pontos ali que você tem que avaliar pra eles serem mais efetivos, mas o Poseidon ele precisa muito mais de combos pra ele ser mais efetivo. Ele não é igual um Thanatos que qualquer build que você colocar vai dar aquela mitada, um Xun MM qualquer build que você coloca vai dar uma mitada, não. Ele lembra um pouquinho a parte, a parte da com a Sasha e com o Ogseus, a parte da fica muito AP, por exemplo. Ah, o Death Tower com o Death Terus fica muito AP. Tu tá vendo? Tem uns personagens que jogam muito bem mas com combos, o Poseidon vai ser esse e aí resta você descobrir quais são os combos que você mais gostou dele. Eu realmente não gostei muito de jogar com o Poseidon sem o Xun MM, mas você não precisa do Xun MM pra usar a estratégia de desabilitar o inimigo, de você já congelar o inimigo na roda da 1. Principalmente se você ver que ele não está utilizando Sasha, não está usando... mas é Sasha, Artemis e Ogseus também são 4, né? Ogseus, Sasha, Artemis que são bem rápidos e Death Terus. Esses 4 aí passam dele. Então, se eles não estiverem usando, talvez se eu possuí possa ser um dos primeiros a jogar e aí você já desabilita alguma unidade inimiga também. Ou se o inimigo quisesse esconder 2, ele não vai conseguir esconder 2. Então, essa parte do congelamento dele é o seu maior diferencial, tá certo? porém, é inconstante, assim, você, ah, se toda hora vai ficar querendo congelar o inimigo, isso não sei se vai ser tão interessante, ainda mais que temos a timidez de Aphrodite. Talvez o inimigo possa habilitar o seu Shiryu Divino na roda da 2. Beleza? Agora, outros pontos negativos também dele. O dano aleatório incomoda, por isso que eu não gostei de utilizar ele de dano, né? Porque se você quer usar o tsunami, o dano dele não é constante, você quer focar em um, aí às vezes ele vai causar mais dano no que é mais tanque, sei lá, na Persephone, no Money Gold, se nem querer causar dano, que você não tem dano suficiente pra eliminar antes que eles recuperem a vida também. E o outro detalhe que eu já citei é que a reflexão é bacana, você buffa a defesa, é bacana, mas parece que não causa tanto dano assim devido à grande quantidade de roubo de vidro que tem nos DPS. Os suportes, normalmente, eles vão tankar, eles nem vão causar dano e aí você não vai refletir o dano para o inimigo. Mas, hoje, os atacantes no meta meio que nem sofrem tanta reflexão de dano isso incomoda um pouco. Talvez com o meta mudando um pouquinho e diminuindo esse roubo de vida possa mudar no futuro. Igual foi no vídeo dos duelos sagrados que eu trouxe aí o inimigo atacando lá a armadura, essa daqui, e a armadura devolvendo dano no Elcid e o Elcid foi eliminado. Pode acontecer oportunamente, mas com o Thanatos, o meta incomoda bastante. O Thanatos, que é o principal alvo assim que a gente tem de bater, ele, por exemplo, é ineficaz. O Cano de Gêmeos, por exemplo, o Fantasma não toma dano. Então, tem um Shura, mas o Shura tem aquele escudo lá, maldito, e vai vir um Elcid com um escudinho também. Então, isso aí pode dar uma incomodada nessa estratégia. Mas, dá para utilizar dependendo aí de quais unidades inimiga o inimigo tenha. Ah, se for mais off meta, um Gestalt, um Milo Divino, ele vai ser mais efetivo nesse ponto. Ok? Eu vou deixar agora algumas plays para vocês do corte da live. Se vocês quiserem ver a live completa, link na descrição também. E se você testou o posto aí, deixe aí nos comentários o que você achou. Você curtiu? Não curtiu? Eu achei que ele está jogável, mas não para um hate assim bem favorável, acho que ele está abaixo aí do Hacks, por exemplo, bem abaixo. Minha taxa de sucesso e eficácia de termo vitória com o Hacks foi muito melhor. Mas, como eu te disse, ele me surpreendeu positivamente, principalmente para a estratégia do congelamento. Mas é isso, vou ficando por aqui, fique aí com o corte da live e a gente se vê no próximo vídeo. Fui! Mas não usou. Então, Ressurreição, Rikochete. Nossa, olha o Doku, o Doku passou do meu Aloni. Pelo menos ele vai tomar um ricochete na cara. E ele vai querer gastar os pés de energia por causa do Afrodite. Já escondemos, por causa do Afrodite também. deixa eu gastar o revive aqui. Agora o Poseidon é a hora de congelar, né? Pronto, já nerfei o dano. Show! Dá para dar uma duplação aqui para o nosso amigo. Agora a gente devolve tudo nele, devolve tudo. Devolve no Oicceus. E é isso aí. Podemos colocar um ricochete de novo? O problema é que ele vai curar o Afrodite, né? Vamos colocar um choque. Ah, não poderia ter colocado ricochete, né? Porque ele está na frente, olha lá. Ah, ele ficou com medo, ficou com medo, ficou com medo. Ah, isso é bom. Vai para a casa da Marechal mesmo aí, senão a gente revive, hein? Olha, então eu vou usar aqui esse. Por causa do Afrodite. não foi. Afrodite de volta. Eu não sei o que aconteceu ali que o meu Marechal ficou viva, eu não sei, velho. Vamos lá, vamos dar um ricochete aqui de novo. Ficou desesperado aí, vamos reviver o Poseidon. Vamos reviver o Poseidon. Já usamos aquele Tsunami cabuloso. Ah, sério que ele perdeu todas as suas habilidades, cara? Mas enfim, eliminamos aqui. Ah, vamos dar um ataque básico aqui nele só pra desacelerar. Porque a gente tá com a build inteira, né? Agora, ó. Pelo menos o Poseidon nessa daqui, ele brincou. Ele brincou, não entendi muito bem o que aconteceu não, mas ele deu uma brincada. Essa aqui é a build que eu estou utilizando a estratégia de proteger a parte da monoação também, né? Não sei se o Skipper tá jogando, né? Tá jogando. O pessoal esqueceu de banir ou ele baniu o Artemis, né? Não dá pra saber também. O Poseidon já jogou na frente. Se não for no Poseidon, não foi no Poseidon. Aí dava pra congelar o Proditch e acabar com o combo dele. Ainda dá, né? Se não escondeu... Então se vira no combo aí, Skipper. Se vira no combo. Se vira aí, ó. Isso que dá. Poseidon. Velor. Se vira aí, ó. Legenda por Sônia Ruberti